As gêmeas do Sertanete, rapaz, elas são completas, elas cantam um absurdo e também escrevem, elas são compositoras de excelência, você vai ver aqui. Gira a vinheta, galera! Se eu te deixo livre é porque te amo, a gente não precisa fazer nem... Aô, Trimonito! Bom, eu sou o Mineiro Vento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu Sertanete, o canal que tem o conteúdo mais qualificado do Brasil. Autoconfiança é isso que a gente gosta de ouvir, né mesmo? Já deixa o dedo no like aí pras gêmeas, a gente é apaixonado pelas gêmeas Maira Maraíso. O Miller é mais, né? Já podemos notar. Meu Deus do céu, você não gosta de Maira Maraíso, pelo amor de Deus? Não do jeito que você gosta, tá tudo certo, né? Elas estão aqui, né? Vou fazer um M&M aqui, ó, no peito. Olha, Fernando, ó. Brincadeiras à parte, a gente que é muito fã de Maira Maraíso, a gente quer fazer a sua homenagem aí pras meninas. Não esqueça de deixar o seu like porque Top 20 Composições é um quadro exclusivo aqui no TV Meu Sertanete, a gente gosta muito, é conteúdo de qualidade. É patenteado, tá? Se inscreva no nosso canal que a gente quer chegar a 250 mil inscritos e também siga a gente no Instagram que vai passar aqui embaixo. Bom, galera, antes de começar o vídeo também, ó, tem que falar aqui, ó, que a gente tá chica, rapaz. Mandaram essa camiseta aqui pra mim, mais outra que eu vou usar em outro vídeo e eu vou colocar aqui a Importz Outlet que mandou pra gente. Então vai lá ver as camisetas e tudo mais, rapaz. Maiara e Maraíso dispensam apresentações porque elas já têm uma história notável no meio sertanejo, né, elas que estão aí seguindo com o sertanejo feminino, feminês, que eu não gosto muito dessa expressão, mas elas são, assim, figura máxima, né. Antes de ser cantoras, né, o que a gente já conhece delas, acho que a maioria das pessoas conhece Maiara e Maraíso pela voz, elas eram compositoras. Elas são até hoje, mas eu acho que elas não fazem mais tanta composição assim, mas elas começaram no mercado das composições. E pra começar, pra abrir chave de ouro, vamos começar com a música Prisão Sem Grade, que foi gravada pela dupla Jorge e Matheus. Ela que só tem a assinatura da Maraíso, mas a gente conta como se fosse das duas, porque elas são todas iguais, são gêmeas. As pensam juntos, ela transmite... Telepatia de gêmeos ali, hein. Prisão Sem Grade é de respeito, hein. E essa foi antes de elas estourarem como cantora, se eu não me engano, né. E é uma das músicas preferidas do Jorge e Matheus. Inclusive, a gente tem que agradecer o fã clube da Mayra e Maraíso que mandou pra gente. Facilita, né, é um quadro difícil de caçar as composições. Muito obrigado aí, o fã clube da Mayra e Maraíso. Próxima música, escrita só agora pela Mayara. Junto com o Nivar do Paz, a música Invasões, também gravada pelos mitos Jorge e Matheus. Escuta um trechinho aí, rapaz. O Jorge e Matheus gostavam das composições das meninas, né. É, o Jorge ajudou o DVD delas, o primeiro DVD, né. Lógico que também, depois de tanta composição, se ele não ajudasse, pelo amor de Deus, né, Jorge. Ajuda eu aí também, rapaz. A próxima música, gente, foi o hit de Juliana, a música Cuida Bem Dela. Ela tem a assinatura da Maraíso, tem a assinatura da Marília Mendonça e do Juliano Tchula. Meu Deus, um abraço aí pro Tchula, rapaz. Gente, boa demais. Escuta o trechinho aí. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Que música, hein. Essa marcou, geração marcou, nossa senhora. Meu Deus do céu. Que pouco. Meu Deus do céu. É que saudade do meu ex. Essa música é da Marília Mendonça, rapaz. Composição, Maraíso, Marília Mendonça e Juliano Tchula. Rapaz, esse trio aí deu bom, hein. Ai, que saudade do meu ex. Ele quer a homem de verdade. A próxima música é a música Amiga. Ela que foi gravada pela Paula Marques com participação da Marília Mendonça. E ela tem a assinatura aí da Maraíso. Amiga, por favor, vira essa dose. Quase um casal. Esse repertório primeiro da DVD da Maraíso. Meu Deus do céu. Composição. Maiara, Maraíso, Marília Mendonça, Tchula e o Lessa. Quase um casal. Quase que rolou um sentimento. Nós ficamos... No dia do seu casamento. Na igreja eu vou estar correndo. Gente, essa música aí da Revolta, que foi gravada por Maiara e Maraíso, também é da Creta das Meninas. Maraíso, Marília Mendonça e Juliano Tchula. Tem que falar porque é música boa. Roda aí. Dia do seu casamento. Na igreja eu vou entrar correndo. Próxima música, ligação gravada. Fred e Gustavo. Composição. Maraíso, Marília Mendonça, Juliano Tchula, Gustavo. Deve ser o Gustavo Martins. E as de Carvalho. Vou desligar e esperar quando ele te deixar em casa. Nossa, juntava o trio, né? Maiara, Maraí... Não, o quarteto. Maiara, Maraíso, Tchula e Marília. Nossa, era o time, né? Vamos dominar o mercado sertanejo é outro. Não, vamos ganhar um dinheirinho básico. Ah, vamos juntar aqui na minha casa. Aí só escreveram esses pipocos, meu Deus do céu. E a próxima música é a música Pros Outros. Essa música foi gravada pela Paula Matos. E também tem a canetinha ali da Maraíso. Pros Outros fala que me ama. Mas não são eles que precisam... Próxima música, Hora de Acordar. Gravada pelo Matheus e Cauã. Meu Deus, que música é essa? Essa música que foi gravada em 2013. Matheus e Cauã era já uma tendência, mas não tão grande como é hoje, né? Composição da Maiara. Hora de acordar. O coração desocupado que não soube julgar. E a próxima música é a música O Que Eu Tava Falando? Do Jorge Matheus, gente. A música que tem a assinatura da Maraíza. Confere um pouquinho. Hit, hein? Meu Deus. Me convencer. Você tem mais de mar. Me beijar sem... Próxima música, A Culpa É Da Bebida. Fred Gustavo também com Wesley Safadão. A culpa é da bebida. Mistura eu, você e ela é recaída. Quebra a promessa. Quem escreveu foi a Maraíza. É legal falar sobre isso daqui, da dupla, que você vê que mescla muito. Maiara tá em uma, Maraíza tá em outra, Maiara tá em uma, Maraíza não é. Tipo, Maraíza tá em 29 músicas e em uma música só tá a Maiara. É, legal que as duas são compositoras mesmo. E só uma música até agora que as duas estavam no mesmo recinto. Sim, então... Que escreveram junto. É legal falar, por exemplo, você pega o Matheus e o Cauã. O Matheus Aleixo escreve a maioria, sabe? Sim. Lógico, o Cauã não é compositor, mas é legal falar que elas são compositoras mesmo, cara. E a próxima música é a música O Que É Que Você Viu em Mim? O Que É Que Você Viu em Mim? É a que foi gravada pelo cantor Hugo Delvecchi, com participação da Marília Mendonça. Foi escrita por Maraíza, Marília Mendonça e Paula Má. Meu Deus. Confere um pouquinho aí que essa música, gente, é linda demais. O que é que você viu em mim? O que ainda me olha assim? Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Ó, a dupla deu certo, né? Se quiser empresariar, a gente coloca aí. Deixa ela saber. Gravada pelo Henrique e Juliano, compositores Maraíza, Marília Mendonça, Tchula e Orrani. Rodrigo. Roda aí. E a próxima música é a música 10 de setembro, essa música que foi gravada pela dupla. Rick Rangel e tem assinatura da Maraíza. Ligue pra te dar parabéns, espero que você fique bem. A próxima música é Encontro com o Passado, música boa demais, gravada pelas gêmeas Mayer e Maraíza e composição da Mayer e Maraíza junto com a Marília Mendonça. Legal ver essa amizade da Mayer e Maraíza e Marília Mendonça, que é verdadeiro, já é antes, né? Muito massa isso. Parceiras de composição. Próxima música é A Sofrida, Você Não Me Conhece, gravada pelo embaixador Gustavo Lima. E ela que tem assinatura da Mayara. Não tem ser humano no mundo que... Com você... Mas essa música mesmo, Com Você, gravada pelo Felipe Araújo, composição de Maraíza. Confere aí. Com você... Pessoal, estamos com um problema aqui porque o fã clube, ele passou 30 músicas e as 30 músicas são muito boas, então a gente vai falar mais que 20 músicas, beleza? Não julguem, a gente sabe fazer conta, mas o top 20 vai ser um top 25, 26, talvez. Então a próxima música continua gravada pelo ídolo Cristiano Araújo, composição de Mayara e Maraíza. E a próxima música é a música Cenário Ideal, gravada pela dupla Jorge e Matheus. Composição de Maraíza e Jorge, rapaz. Ensinar o celular sem ninguém pra atrapalhar, só nós dois ser humanos. Próxima música é Luz de Velas, muito boa também essa música, da Mayara e Maraíza. E composição das Gêmeas. Não, não tem ninguém batendo a porta. E a próxima música é a música Como Faz Com Ela, criada pela Marília Mendonça. Hit. Essa que tem ali a canetinha da Mayara e da Paula Matos. Confere um pouquinho. Quer saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beija a morte a boca... Próxima música Ser Humano Anjo, hit também, de Matheus e Cauã, composição da Mayara e Maraíza, Marília Mendonça. Só pra você respeitar só, só isso. Confesso que essa eu não sabia que tinha Mayara e Maraíza. Também não. Tem a Paula Matos também. Não sei se é ser humano, se é um anjo exagerado. Próxima música é o hit da carreira das meninas. A música Medo Bobo, menino. Medo Bobo, confere aí. Composição da Maraíza. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu souber... Se eu te deixo livre é porque eu te amo, a gente não precisa fazer nenhum plano. Tá pensando. Próxima música Maneira Errada, gravada pelo Jorge Matheus, composição Mayara, Marília Mendonça, Juliano Tchula e Michelzinho Alves. Um abraço pro Michelzinho. Se eu te deixo livre é porque eu te amo, a gente não precisa fazer nenhum plano. Não, pra fechar eu que vou falar essa música, porque é do ídolo, caso... Indefinido. Cristiano Araújo, rapaz. Respeita ele aí. Escuta um pouquinho. Se você quiser... Essa música foi escrita pela Maraíza e outros compositores. Pois é, minha gente. Olha, eu vou confessar pra vocês que esse top 20 me deixou impressionada porque tinha música aí que eu não sabia que tinha Mayara e Maraíza na composição. Não, tem que bater palma aqui pras meninas porque é só hit do começo ao fim. Respeita as meninas aí, meu Deus do céu. E as bichinhas ainda cantam bem, cara. Isso é covardia, hein, mesmo? Bem canto eu. Cantam muito. Bem canto eu. Nossa, gente, elas cantam muito. As músicas que elas entram como participação e já conseguem ver que elas colocam e levam pra outro nível. Cara, e as participações. A gente foi no DVD do Fernando Sorocaba, só rapidinho. Elas participam da música do Fernando Sorocaba. Ah, olha só, mano. É um absurdo o que as meninas cantam. Inclusive, um abraço aqui pra finalizar de um casal que é muito fã das meninas, que é o Marquinho e a Ana Lu, lá de Brasília, cara. Eu amo você. Nunca vi pessoas que gostam mais de Maraíza do que esses dois. E eles são inscritos aqui do canal. A gente conheceu eles no DVD da Maiara e Maraíza. Se você conhecer a gente em algum lugar, vai falar com a gente. Quem sabe a gente não vira amigo, não é mesmo? Viu? A gente não é mala não, rapaz. A gente conversa, toma uma e etc. Tchau, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é muito animado, muito bacana aí. Compartilha aí com outras pessoas pro crescimento do canal, né? E é isso aí, rapaz. Deixa o dedo no like, comenta aqui o que você achou, se inscreve. E fumo! Fumo!